e o Carlos dá uma pesquisada no YouTube mano tá ligado ó manjo e a chama de ruim para querer atenção só pode mano para três para 10 velho mano não acerta tiro como cara E aí E aí E aí E aí I found her. I found her. I found her. Everything spotted. Recupere a bomba. Good work. Clash bomb! Sea sight! Fire in the hole! Inquiverem a bomba! Granada! A missão foi um sucesso! Item utilizo para prolongar o tempo de monte aqui, artefato, e as VIP upada no máximo. Fire in the hole! Inquiverem a bomba! Bomba! Clash bomb! Clash bomb! O que você joga enquanto as contas, não é a minha? Mas você não vê eu jogando enquanto com Nick gin na minha. É bem simples, eu acho, não area não? Inquiverem a bomba partial gales, via identificar, opa dan Ferrari. Bicepão x3 eu vou para vocês é estranho isso que eu ia mudar o nome da conta do nada mané se não tá pãozinho não é eu quer dizer não é minha conta e se eu trocar também vocês vai saber ele perdeu onde ainda o mano os caras não só não só um e e e e e e e e Bomba plantada Bomba no ar Flash! Flash! Quem temos? O cara for o ar O cara for o ar Beleza, né? Deus tocou no coraçãozinho, né? Tocou no coraçãozinho, né? Celularzinho aqui no colo aqui, ó Tocando aqui, né? É Deus tocou no coraçãozinho dele Ó, com a webcam som do mapa Não adianta não Esses caras aí é tudo idiota jogando Pelo menos eu meei alguém na granada É como eu tinha uma desesperada, tá vendo? Os caras saem dedando sem precisar Tipo, os caras é muito desesperado o cara jogando O cara é muito desesperado, pelo amor de Deus, velho Procurando o zp mais barato que a z8 Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Consigo ganhar uma rank, cara Consigo ganhar uma rank, cara Tomar no cu Granada 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 A bomba foi acertada no bombe arco Esma! Flashback Bomba desarmada Ok E aí Ode A bomba que caiu A bomba A bomba que caiu os caras conseguiam perder esse A4 Ode e aí A missão foi um sucesso Smoke! A bomba foi acionada no Bombe A Comprei um fone igual a esse Ele pega muito o som do teclado A bomba foi acionada no Bombe A Comprei um golpe A bomba foi acionada no Bombe A Tava até que hora? Vou fechar já já velho Tô cansado Onde esse cara saiu cara? O Bloomba Risky venceu essa batalha Porra meu